Quero você Talvez por você que lhe trocarei por um outro alguém Pois o amor que eu lhe dou no mundo ninguém há de dar Sei que você me adora e me quer bem Por isso eu lhe quero com tanta adoração Quero você, adoro você, desejo você E não pensarei jamais que você vá me deixar Sei que você me adora e me quer bem Por isso eu lhe quero com tanta adoração Quero você, adoro você, desejo você E não pensarei jamais que você vá me deixar Só pense você Que lhe trocarei por um outro alguém Pois o amor que eu lhe dou no mundo ninguém há de dar Adoro você 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 Obrigado.